Fala galera, eu sou o Lucas Blindard e se você é novo aqui no canal, desce aqui no botãozinho de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo para mais pessoas. Então galera, no vídeo de hoje, mais uma dica aqui de personalização e dessa vez nós vamos personalizar aqui o nosso teclado da Google, certo? Vou entrar aqui na parte de temas e como vocês estão vendo aqui, tenho vários temas baixados aqui, certo? O link para download do aplicativo que a gente vai utilizar está aí na descrição do vídeo juntamente com o tutorial de como fazer o download lá no site, então leiam a descrição do vídeo para vocês conseguirem baixar o arquivo lá no site, certo? Vou entrar aqui na parte de configurações só para a gente acionar o teclado e como vocês estão vendo aqui, é esse teclado que eu estou utilizando, é esse tema aqui muito top, como vocês estão vendo tem a animaçãozinha aqui do swipe e tudo mais. Então galera, vamos fazer a configuração aqui do aplicativo, certo? O aplicativo é esse aqui, Rboard e aqui a gente entra e logo ele vai pedir aí acesso root, você vai dar permissão de acesso root, certo? Porque o aplicativo precisa de acesso root e isso já está bem claro aí no título do vídeo. Aqui eu tenho vários temas que eu baixei, certo? E aqui se eu quiser aplicar, é só clicar aqui, eu marco para ele também alterar o layout do teclado e aqui eu clico em aplicar tema. Vou entrar aqui na aba de pesquisa só para a gente acionar o teclado, certo? Como vocês estão vendo aí, teclado acionado. Tem vários temas aqui galera e não tem segredo, você pode procurar por algum nome, certo? Ou então você pode vir aqui na abazinha de download e aqui tem todas as categorias com vários temas. Tem muitos temas, tem muitos temas aí para tudo que é gosto, certo? Vamos entrar aqui em qualquer categoria para vocês verem. E aqui é só clicar em download, ele vai fazer o download e se você quiser aplicar é só vir aqui na parte de temas baixar, opa, está aqui na parte de temas. E aqui estão todos os temas que a gente baixou, vários temas mesmo, certo? Até temas do SwiftK também tem. É só você procurar aí a categoria que você quer e você vai encontrar tema para todos os gostos, certo? Como vocês estão vendo aí, bem bonito. E a gente consegue aplicar aqui no Google Keyboard. Então é isso galera, procedimento bem simples, instala um aplicativo, dá permissão de acesso root, baixa os temas aí de acordo com a categoria, só procurar ali, certo? E você pode aplicar também pelo próprio teclado. Aqui ó, quando a gente entra em temas aqui, estão todos os temas que a gente baixou lá no aplicativo, certo? Então procedimento bem fácil, não tem segredo para quem curte personalização. Tá aí mais uma dica, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe para mais pessoas. Estamos juntos e até a próxima!